E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou gravando esse vídeo para fazer uma convocação aos usuários do Orthogon Blender para a gente fazer um levantamento geral do tempo necessário para gerar a reconstrução das tomografias tanto a tomografia em malha, que seria o slicer e o VTK e TK quanto as tomografias voxel full slicer, que a gente vai fazer o voxel e ver quanto tempo demora e isso vai auxiliar no desenvolvimento da ferramenta futuramente, melhorando a experiência do usuário em cada sistema operacional. Então como que vai funcionar esse teste? É muito simples. Você vai inicialmente aqui no CT Scan Reconstruction, seleciona a opção slicer, vai abrir lá no seu usuário, no seu diretório de usuário ou dependendo do sistema operacional lá na raiz o arquivos, tomografia 2, quem fez o curso já está familiarizado com esse arquivo, é o arquivo didático, você utiliza ele para aprender o Orthogon Blender. Então você vai abrir o tomografia 2, você vai mandar organizar, o que ele vai fazer? Ele vai organizar, como organizou aqui. Você vai setar os valores de bone, soft e tiff para bone 100, soft 65 e tiff 200. Isso aqui a gente tem que setar por quê? Porque o tomógrafo, no caso, não foi reconhecido, então a gente tem que setar manualmente. A dica para vocês é salvar esse arquivo, vocês podem salvar esse arquivo, vou salvar como sem título. Porque aí, quando eu abrir, por exemplo, sempre que eu abrir esse arquivo, ele já vai estar aqui nas configurações necessárias para rodar o teste. Abri ali o arquivo, ele já está aqui no slicer, depois a gente vai trocar para outros, e já está com a configuração. Então, estando com a configuração, eu vou clicar aqui no Converter Dicone to 3D. O que ele vai fazer? Ele vai começar a gerar as malhas. Esse teste precisa ser feito no 2.91. Ele não vai funcionar. Pode ser que alguns dos testes aqui não funcionem no 2.80. Então, é muito importante que você faça isso no 2.91. Então, aqui já importou. E o que eu preciso de vocês é o seguinte. No terminal, seja no Linux, no Windows ou no Mac, você vai pegar e vai copiar isso aqui. Por exemplo, aqui, a partir daqui, reconstrução slicer, no caso. Aí o tempo em segundos, tanto só segundos quanto hora, minuto e segundo. Espero que não demore uma hora, no caso de vocês, mais de uma hora. Até essa parte aqui que tem o processador, as threads, a memória RAM e o sistema operacional. Você vai copiar. Se você não souber copiar, copiar e colar lá no seu e-mail, vou passar o e-mail para vocês enviarem. Se você não souber copiar do terminal ou se der algum problema, às vezes acontece no Windows, por exemplo. Você pode pegar o seu aplicativo de captura de tela e fazer uma captura desse local aqui. Dá na mesma. Funciona igualmente. Na prática, assim, dá na mesma. Eu preciso que vocês enviem os resultados. São três resultados. Esse é o primeiro. Vou pedir para vocês enviarem no cogitas3d.gmail.com Por gentileza, quem tiver e-mail comercial, coloque o nome. Porque depois que a gente fizer o estudo, eu espero citar todo mundo nos agradecimentos, todo mundo que participou. Tá bom? Então, manda nesse e-mail aqui, cogitas3d.gmail.com E esse foi o primeiro teste. Então, deu esse resultado. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar e vou abrir de novo o arquivo. Não vou salvar. Por quê? Porque ele já vai estar configurado. Se você, porventura, esquecer, é só vir aqui, selecionar o vtk e tk no segundo teste. Mandar organizar e mandar rodar com esses valores. Para quem salvou, eu vou pegar e abrir o arquivo sem título, sem nome. Vou trocar aqui de slicer para vtk e tk, que é a outra opção. E vou mandar rodar a reconstrução. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar também aqui a rodar. Tem que ser no 2.91. Novamente, preciso deixar isso bem claro, senão não vai funcionar. O meu computador é bem rápido. Por isso que está demorando alguns segundos para fazer a reconstrução. Pode ser que no computador de vocês demore mais de um minuto, ou até mais do que alguns minutos. Então, aqui já gerou. Ele nomeou aqui a reconstrução vtk e tk. Você vai copiar isso aqui e vai mandar lá no mesmo e-mail. Ou vai capturar o pedaço, a imagem e vai anexar a imagem. Beleza? Então, esse foi o segundo teste, o vtk e tk. E, por último, mas não menos importante, a gente vai abrir novamente o arquivo. Don't save. Já vai estar pronto aqui, tudo configurado. Na verdade, não. Não preciso nem mexer nisso aqui. Na verdade, a gente só vai aqui, porque esse outro é o Voxel Full Slicer. Ele não tem configuração dos fatores. A única coisa que você precisa fazer, se você rodar de novo, é mandar fazer a importação aqui. Import Daicon Slices. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai começar a fazer a importação. E esse aqui demora mais. Demora alguns minutos. E eu gostaria de explicar, porque ele tem uma pequena diferença em relação aos outros. Por isso que eu rodei os três. A segunda vez, para afirmar bem como que funciona a primeira opção. E essa outra aqui, já já, sem que finalizar, porque vai demorar um pouco. Eu vou mostrar a pequena diferença que tem. Ele vai abrir um arquivo no lugar de aparecer aqui, porque aparece muitos erros de shader. E aí, ele oculta as informações que apareceriam aqui. Beleza? Então, assim que finalizar, eu retorno para continuar a explanação. Finalizou aqui, pessoal. Eu vou pedir o seguinte. Vocês vão ver que ele não vai renderizar o Voxel, porque tem que fazer algumas alterações no Min e no Max. Porque não é uma tomografia de verdade. Então, não vai aparecer nada aqui. Não se preocupem com isso. O importante, nesse caso, é isso aqui. O arquivo de texto que vai abrir. E aqui vai ficar fácil de copiar, porque é um arquivo de texto. Então, você pode simplesmente ir lá, copiar e colar no e-mail. Então, ele vai aparecer aqui. Aqui, reconstrução, Voxel, Full Slicer. Tempo da reconstrução, mesma coisa. O tempo da reconstrução em segundos. Depois, o tempo... Futuramente, eu vou melhorar isso aqui. Por enquanto, eu quero só extrair os dados, para a gente ter uma ideia bem clara de como é que funciona em cada máquina, em cada sistema operacional, e também em relação à memória. Vamos ver se a memória, ela influencia, de alguma forma, no processo de reconstrução dessas tomografias. Outra informação que eu acabei não falando para vocês, não passando, é aqui. A versão atual é essa aqui, 2021-0421D, que seria o dia de hoje, o mês 4, que seria abril, e 2021, que é o ano que nós estamos. Então, façam o upgrade. E, para quem tiver problema para gerar essas tomografias aqui, para fazer a reconstrução, entre em contato comigo, que eu vou ajudar os usuários a fazerem a atualização do sistema para rodar tanto a reconstrução do Slicer, quanto a do VTK e TK, e também a do Voxel Full Slicer. Beleza? Tem que estar tudo funcionando bonitinho. Quem conseguir, por gentileza, mande nesse e-mail aqui, cogitas3d.com, e junto a gente vai desenvolver aí um sistema super funcional, robusto, e que roda em qualquer sistema operacional dos mais populares do mercado. Beleza, pessoal? Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!